Fala galera, então eu já estou mostrando aqui pra vocês o controle aqui sem fio do Playstation 2 galera Já está conectado, olha aqui galera, controle muito bom, tem uma resposta de sinal praticamente igual Como se fosse com fio e o melhor é que ele é sem fio, dá pra você estar jogando no caso até em uma boa distância Ele tem um botãozinho aqui de ligar e desligar, no caso ele é a pilha Vocês estão vendo aqui que ele é a pilha e já está conectado, olha aqui Controlezinha aqui top galera, pra estar jogando E olha aqui galera, dá pra você estar controlando aqui, controlezinha aqui que vale a pena galera E é isso, se vocês gostaram aí dessa dica, se inscreva aí no canal, deixa um like Comente, compartilhe, valeu!